Eu esperei demais por muito tempo Eu acho que não vou te esquecer Não consigo entender o que aconteceu comigo Certamente teu amor foi muito forte Mas não tive tanta sorte para ter você comigo Quem sabe um dia você vai voltar Matar a saudade e outra vez me amar Eu posso provar o quanto eu te amo Quem sabe um dia você vai voltar Matar a saudade e outra vez me amar Eu posso provar o quanto eu te amo Eu esperei demais por muito tempo Pra te dar o meu amor E por que que não voltou? Sofri bastante com sua ausência Se tornando uma doença A volta desse teu amor Eu acho que não vou te esquecer Não consigo entender o que aconteceu comigo Certamente teu amor foi muito forte Mas não tive tanta sorte para ter você comigo Quem sabe um dia você vai voltar Matar a saudade e outra vez me amar Eu posso provar o quanto eu te amo Quem sabe um dia você vai voltar Matar a saudade e outra vez me amar Eu posso provar o quanto eu te amo Quem sabe um dia você vai voltar Matar a saudade e outra vez me amar Eu posso provar o quanto eu te amo Quem sabe um dia você vai voltar Matar a saudade e outra vez me amar Eu posso provar o quanto eu te amo